Isto sim é a tradição, o melhor da Rafa, o melhor do Carnaval. Vem meu amor, vem meu amor, teu coração abre a janela. Conquistando a passarela, dão saudade da portela, vem de novo a tradição, graças a Deus. Vem mostrar um pouco da aquarela, e o Brasil vem no coração. O Deus do Pano, o Itataca e o Guaraci, tem o Guarupi, as danças de guerra, Sapaí, Aritana e Raoni. Lutando ainda pela posse da terra, tem carimbota, cachango, dentifumbi. Maracatuzzi, chombos, peixe, fuguês, manguerleta e zumbi. Pegando até hoje a semente dos quilombos, quem faz a festa é o chalaça. O imperador vai gostar, vai ter sereste e cachaça, o cama vai se enfeitar. Salve a mistura da raça, que nunca vai se acabar, até o dia de graça. Chega, vem, acende a chama, da nossa história. Vamos exaltar a escola de samba, nosso panteão de glória. Vem, me dê a mão, que na plena é todo mundo igual. Vem, vem, cantar tudo com a tradição, o melhor do carnaval. Vem, me dê a mão, vem, me dê a mão. Coração a praxamela Com vição da caçamela Com saudade da montela Devo a tradição Graças a Deus Demonstrar o povo da corela Que o Brasil tem no coração Deus do mar, o guarda tem para si Tem o balu e a dança de guerra Sabaix e Arquita de Raul Lutando ainda pela posse da terra Ali nocaxando o vento de dormir Parada de luz e chocos Deixe correr na guerra e desumbir Pegando até hoje a semente dos filhombros Quem faz a festa e chalaça O imperador vai gostar Vai ter sereste e cachaça O gama vai se enfeitar Sobre a mistura da raça Que nunca vai se acabar Até o dia de graça Chega! Vem, vem, é sempre a chama Da nossa história Vamos exaltar a escola de samba Passo também onde glória E a graça deve ser Vem, 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 vem你說 A uma coisa grande Venho, vem, 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 vem Vem, 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 vem Esse tempo da cama Alegria, alegria, alegria Com a vista da passarela Com saudade da portela Vem de boa tradição Graças a Deus Vem mostrar um pouco da quarela